500 velas são acesas no arco da memória para lembrar os 500 mil brasileiros e brasileiras vítimas do covid-19 vítimas do covid-19 e do governo genocida Cleonice Gonçalves presente primeira pessoa a morrer de covid no Brasil em março de 2020 primeira pessoa a morrer de covid no Brasil em março de 2020 ela era empregada doméstica ela era empregada doméstica Aldir Blanque Aldir Blanque presente José Cringer Pinheiro José Cringer Pinheiro presente Carlos César Wolf Carlos César Wolf presente João Ricardo Vilas Boas João Ricardo Vilas Boas presente Nadir da Silva Santana Nadir da Silva Santana presente Jói Simara da Costa Jói Simara da Costa presente Ezequiel Ezequiel presente Carlos Assis Brito de Oliveira Carlos Assis Brito de Oliveira E o que mais dói é saber que a vacina poderia ter sido comprada o que mais dói é saber que foi feito piada o que mais dói é saber que essa pandemia servindo para dizimar pessoas para acabar com pessoas para acabar com os pobres para acabar com os negros as negras as indígenas Mário Massal Mário Massal presente Iris Nogueira Iris Nogueira presente Izani Matos Izani Matos presente José Moacir Cunha José Moacir Cunha presente Marleno Pereira Fernandes Marleno Pereira Fernandes presente Miber Neto Miber Neto presente Amâncio Icô Mundurucu Amâncio Icô Mundurucu presente Airita Ualapiti Airita Ualapiti presente Pasqualina Retari O que nós estamos sentindo das pessoas que amamos e se foram pelas crianças que estão órfãs pelos pais e mães de família que perderam seus filhos e seus filhos Manda Rasturinha Aruca Juma Manda Rasturinha Aruca Juma presente Francisco Gilmar de Carvalho Francisco Gilmar de Carvalho presente Paulo José de Paula Medeiros Paulo José de Paula Medeiros presente No dia em que Paulo morreu No dia em que Paulo morreu Foi o dia em que o Brasil atingiu Foi o dia em que o Brasil atingiu Cinco mil pessoas mortas por Covid Cinco mil pessoas mortas por Covid Esse foi também o dia Esse foi também o dia Que Jair Bolsonaro Que Jair Bolsonaro Respondeu Respondeu E daí? E daí? Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Os nomes lidos Os nomes lidos São alguns entre milhares São alguns entre milhares Dos mais de mil indígenas Dos mais de mil indígenas Milhares de mulheres e homens negros Milhares de mulheres e homens negros Trabalhadores e trabalhadoras Trabalhadores e trabalhadoras Que perdemos passado mais de um ano da pandemia Que perdemos passado mais de um ano da pandemia Sem nenhum controle Sem nenhum controle Ou respostas Ou respostas Em memória dos que se foram Em memória dos que se foram E pela vida do povo E pela vida do povo Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro